Estamos a responder perguntas enviadas ao blog juliofreitas.com e caso você tenha alguma dúvida e essa dúvida está a tirar sua paz, a sua confiança, a sua esperança e dentro do possível procuraremos responder a sua pergunta. A Celina enviou um pedido de orientação dizendo assim, preciso de um conselho do Senhor. Fui traída há quatro anos e ainda não confio nele. O que devo fazer? Vale a pena tentar voltar a confiar? Celina, eu quero dizer que você ainda não o perdoou, porque quando a gente perdoa uma pessoa, a gente literalmente esquece, supera aquilo que aconteceu e a gente passa a exercitar esse poder de confiança de confiar na outra pessoa. Eu não quero dizer com isso que você vai ignorar os fatos ou os sinais que apontam indícios de que ele vai cometer o mesmo erro que ele já cometeu. Mas duas coisas você tem que entender. Primeiro, você deve perdoar para que você esteja bem, o seu coração esteja livre desse peso, desse nó, desse mal-estar psicológico, emocional e que afeta o seu espiritual. Quando a gente perdoa uma pessoa, independente da pessoa merecer ou não, nós somos beneficiados. Nós somos a primeira pessoa a ser beneficiada. E você deve o fazê-lo o quanto antes. Caso você diga, eu já o perdoei. Então eu quero dizer que não há fé em você de que esse relacionamento vai funcionar. Tanto é que você não confia. E você pergunta, vale a pena voltar a confiar? Valeria a pena você voltar a confiar nele se você o amasse? Quando a gente ama, a gente confia. A gente não duvida. Não importa o que aconteceu. Não importa o que os outros dizem. Não importa absolutamente nada. Quando a gente ama, a gente confia. É impossível amar e desconfiar ao mesmo tempo. Ou você desconfia e não ama, ou você ama e confia. E, pelo visto, esses quatro anos que se passaram, você não o amou. Por isso você não lhe confia e nem está a lhe confiar. Então, eu acho que o melhor mesmo, aqui neste caso, é a separação. Tanto para ele quanto para si. Mas se você diz, bispo, eu não fiz a primeira coisa. Eu ainda não limpei o meu coração. Eu não perdoei. Eu não coloquei para fora tudo aquilo que eu carrego dentro de mim. Eu não desatei esse nó. Então, é você que tem que desatá-lo. Mas quem deu esse nó foi ele quando me traiu. Independente dele desatar este nó, não. Ele já confessou, ele já reconheceu, ele já pagou o preço do erro. Agora, cabe você perdoá-lo e decidir amá-lo e confiar ou não amá-lo. Como homem, consequentemente, não confiar mais nele. Eu tenho aqui o pedido do Tiago. Ele diz assim, sou homossexual. Serei bem-vindo no Centro de Ajuda? Pergunta ele. Qual é a opinião do Centro de Ajuda sobre a homossexualidade? Sejam todos bem-vindos. No Centro de Ajuda, o homossexual, a lésbica, o travesti, a prostituta. Todos são bem-vindos. O católico, o espírito, o budista, o testemunho de Jeová, o muçulmano, o hindu, o incrédulo. Todos são bem-vindos. Agora, se você vai continuar na insistência da prática de algo que não lhe satisfaz e que não garante o seu futuro, e muito menos uma eternidade com Deus, é uma decisão pessoal sua. O nosso ponto de vista em relação à homossexualidade é que é algo contrário à palavra de Deus e que impede a pessoa homossexual de ser feliz na sua totalidade. A orientação que nós damos aos homossexuais, às lésbicas, às prostitutas, aos adúlteros, aos que vivem na prática da promiscuidade ou de qualquer outra coisa que coloque em perigo o seu bem-estar emocional, psicológico, sentimental, físico, é que o mesmo supere esta debilidade, supere esta fraqueza, supere este vício, supere esta mania. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim. Não. Você desenvolveu este lado seu homossexual. Como também você pode se dar conta, fazer uma análise do que de bom lhe tem trazido, de que coisas boas lhe tem proporcionado o homossexualismo. Você poderia fazer uma lista. Sendo homossexual, que benefícios eu tenho? E colocar aí todos os benefícios que você tem. Do outro lado da linha, no meio de uma página, você, de um lado, escreve todos os benefícios de ser um homossexual até então, depois de ter assumido a sua homossexualidade. E, do outro lado, você escreve todos os malefícios, todos os negativos. Você vai ver que os negativos são mais do que o dobro dos positivos que você teve. Seja sincero, e você vai se dar conta que o homossexualismo tem lhe ferido profundamente. Inclusive, tem lhe deixado uma dúvida. O que o Espírito Santo, ou Deus, ou Centro de Ajuda, vê diante do meu homossexualismo? Você é bem-vindo. Jesus veio para aqueles que precisam de superação, de cura e de realização. Você tem o direito de ser feliz, seja como homem ou como mulher. A decisão será sua. E nós vamos lhe ensinar a palavra de Deus para que você assuma a sua identidade e seja livre e feliz. E, consequentemente, faça feliz também aquele que fará parte da sua vida como esposa. Ou se você diz, mas eu sou mulher ou como homem. Espero que você tenha entendido a nossa orientação. Você é mais que bem-vindo. Eu tenho aqui o pedido da Madalena, que diz assim, Olá, Bispo Júlio, tenho uma dúvida. Quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, é obrigatório conseguir falar em línguas? Madalena, ouça. A gente não tem que conseguir falar em línguas. O falar em línguas é natural. Calamala, xalabara, siribiri, cantala, raiva. Vê? Eu falei. E eu não estou aqui orando, não estou aqui louvando. O dom de línguas você recebe quando você é batizado com o Espírito Santo. Eu só falei uma palavrinha no dia que eu fui batizado. Mas nem por isso eu duvidei que tinha sido batizado. Porque o que me deu certeza de que eu fui batizado não foi o falar em línguas. Foi a paz proveniente do perdão. Foi a alegria de ter a certeza que o meu nome estava escrito no livro da vida. Foi uma força que eu recebi dentro de mim de oferecer a minha vida como sacrifício vivo para Deus e dizer usa-me todos os dias da minha vida. Uma revolta que eu recebi. Eu disse receber, eu não disse sentir contra tudo aquilo que me separou de Deus e tentava me separar de Deus. Entrou em mim um amor ao próximo, um desejo de ajudar as pessoas independente da sua nacionalidade, do seu nível cultural, social. Sabe? Entrou em mim essa revolta ao mesmo tempo contra o mal, mas um amor pelas almas. Entrou uma alegria seguida de uma paz. Quer dizer, foram esses sinais que provaram que eu fui batizado com o Espírito Santo no momento. E depois os frutos. Depois daquela reunião vieram os frutos e eu passei a desenvolver o dom de línguas. Inclusive, é importante frisar que o falar em línguas só serve para a própria pessoa. Quando eu falei em línguas agora, há segundos atrás, só me edificou a mim. Só edificou a mim, não me edificou a ninguém. Nenhum de vocês entenderam, nem eu mesmo entendi na sua totalidade o que falei. Mas eu expressei algo que eu não consigo expressar em português, que é a minha língua nativa, nem no espanhol, nem no inglês. Quer dizer, o falar em línguas é algo muito íntimo. Sabe? Entre você e Deus. É como aquele momento do casal em que ele fala coisas para a sua esposa e a esposa fala coisas para o seu marido muito pessoais. O falar em línguas é para uma edificação pessoal e espiritual. Agora, tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e não falaram em línguas. E depois falaram. Então, falar em línguas não é importante. O importante é você falar o que você traz dentro de si. Ao invés de ficar preocupado em falar em línguas, fale o que você traz dentro de si. Se você é batizado com o Espírito Santo, você vai falar naturalmente. Ou, sem você se preocupar, isso vai acontecer. Bem, ficamos então por aqui com essa orientação à Celina, ao Tiago e à Madalena. Espero que, de alguma forma, uma destas orientações o tenha ajudado. Voltaremos em uma outra oportunidade, respondendo mais perguntas enviadas ao blog juliofreitas.com.